Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Hoje, gente, o dia é de organizar a despesa. Minha despesa tá assim, gente, toda bagunçada, muito bagunçada. Não esqueça de dar seu joinha aí, viu? Quem estiver chegando? Compartilhe o vídeo e eu vou organizar despesa hoje com vocês, tá bom? Então, bora lá começar? Bom, pessoal, vou começar tirando tudo aqui dentro pra começar a organização. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui dentro tá assim, gente. Aqueles pontinhos ali, ó, são cravos que eu coloco pra espantar formiga e resolve, viu? Agora eu vou limpar aqui. Bom, pessoal, o produtinho que eu vou usar aqui, esse eliminador de odores da UAU, 4 em 1, frescor de hortelã, viu? Ele é o multiuso, que aqui já tá... não tá sujo, não, ele tá manchado, né? Com os montimentos, né, que a gente coloca aqui dentro. Esse produto, gente, ele é muito bom, muito cheiroso. Ele é uma delícia. Ele é uma delícia. Eu vou posicionando de um jeito aqui que dá pra mim limpar e mostrar pra vocês. aqui os cravinhos. Aí eu vou terminar de limpar aqui, que tá meio de mau jeito pra me gravar. Aí eu vou jogando o produto, passando o pano, vou jogar nos cantinhos, ó a formiguinha ali. Aí eu volto com ela limpinha e mostro pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, ela já tá limpinha. Tô aguardando o produtinho terminar de secar aqui. Cheira, então, uma delícia, gente. Aí, o que que eu faço? Eu tenho essa caixa aqui, gente, que eu organizo nela os biscoitos. Biscoito, bolachas. Eu gosto de pôr na caixa os biscoitos, que eu acho que fica mais fácil da gente pegar. Aí eu gosto de pôr essa caixa aqui nesse cantinho, ó. Aí eu deixo uma lateral ali, ó, no cantinho, pra mim poder colocar os papéis iluminos. Porque esse papel aqui, ó, ele é grande. Opa! Aí ele encaixa direitinho aqui dentro, ó. Aí eu vou colocando assim. Um pouquinho mais de biscoito. Aí eu coloco, gente, uma outra lata aqui no fundo, que eu gosto de colocar macarrão. Outros tipos de produtos compridinhos que encaixam aqui dentro. Aí eu coloco ela aqui. Opa! Ela tombou no fundinho ali. Aí eu coloco um macarrão, algum produtinho assim, compridinho, que encaixe ali dentro. E eu gosto muito também de usar essas vasilhinhas de sorvete, gente, pra organizar. Igual aqui tem bicarbonato, tem temperinhos, né? Esses assim, ó. Aí eu vou colocando aqui assim na minha dispensa. Nessa outra aqui, ó, tem maionese de... Maionese não, é massa de tomate de latinha, gelatinas. Que fica mais fácil de eu achar. Então, nessa outra aqui tem açúcar cristalizado, creme de leite. Aí eu vou colocando assim, tá vendo? Igual mais um creme de leite aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Igual aqui tem sardinhas. Eu vou organizando nessas latinhas aqui. Que quando eu abro a dispensa, fica bem mais fácil de eu achar. Aqui, ó. Mais um papel alumínio. Aí eu encaixo ele naquela lateral aqui, ó. Agora os feijões, gente, eu gosto de deixar assim mesmo, ó. Aí eu coloco nesse cantinho aqui, ó. Deixa eu ver com a pistanha aqui. Eu gosto muito de comprar da marca Pink. Esse aqui eu não... Ele é bom também, esse feijão aqui. Bem lavadinho. Ele é tipo um, né? Muito bom. Mas o meu preferido é o Pink, gente. Eu coloco assim no cantinho, ó. No cantinho, lá na dispensa, ali, ó. Nossa, o feijãozinho preto que não pode faltar. Que é uma delícia também. Essa dispensa minha, gente, ela é bem fina, viu? Eu gosto muito também dessas farinhas aqui da IOC, farofa temperada. São uma delícia, gente. Então eu coloco elas aqui mais na frente. Aqui mais um feijãozinho. Uma chocolatada. Que eu gosto de deixar mais na frente. Aqui tem uma farinha, gente. Farinha granulada de milho. Eu coloco aqui também. Milho de pipoca. Igual o guardanapinha assim, eu gosto de colocar naquela que eu mostrei. Lá no fundinho, ó. Aqui, ó. Mais um milho de pipoca. O fubá, gente. Esses pacotinhos, eu acho que ele solta muito o produto. O que é que eu faço? Eu gosto de colocar dentro de outro... Eu gosto de colocar dentro da sacolinha do supermercado. Eu acho que fica mais protegido. E coloco arrumadinha aqui até eu abrir. Outra farofinha. Uma maionese. Já tem uma na geladeira. Então eu deixo a outra aqui de estoque. Ponguinho. Um salgadinho que fica no biscoitinho, que eu coloco junto com os biscoitos aqui, gente. Já é na área... Essa vasilha é muito boa, porque ela é grande. Essas pelinhas aqui, gente, muito boas. Essa dispensa minha, gente, ela é baixa. Aí eu arrumei a primeira parte. Vou mostrar pra vocês. E depois eu vou arrumar aquela de baixo ali. Só que eu não vou filmar limpando, não. Porque é muito baixa. Não tem como eu mostrar pra vocês, tá bom? Aí eu vou arrumar e volto com vocês. E vou mostrar como que ficou a parte de baixo. Bom, gente. Ficou assim. A arrumação da parte de cima. Os biscoitos ali. As coisinhas separadas. Ficou desse jeito, gente. A parte de cima. Agora eu vou limpar essa parte de baixo aqui e organizar pra mostrar pra vocês. Aí não vai dar pra me mostrar limpando, porque ela é funda no chão. Então, fica meio difícil, tá? Já vou mostrar ela organizadinha. Bom, minhas lindas. Terminei já a organização da dispensa. A limpeza. Tô aqui suando o bico, gente. Já choveu hoje, mas tá um calor. E eu tenho o costume, gente. Tô aqui no banquinho aqui baixinho. A minha dispensa é baixa, gente. É super difícil. Tem um restinho de cravo aqui, ó. Que sempre quando eu termino de limpar a dispensa, o que eu faço? Eu pego uns caros, um pouquinho de cravo e jogo atrás dos montimentos, entre os montimentos. Que ajuda muito, gente, pra não dar formiga. E pelo menos aqui em casa. A minha dispensa é bem fechadinha e resolve bastante. Eu tenho um tiquinho aqui que eu... Hoje eu peguei um limãozinho ali, cortei no meio. Que eles falam que colocar cravo espetado com limão ajuda a espantar mosca, mosquito, né? Vou até mostrar pra vocês na janela. Aí eu faço assim, ó. Pego um pouquinho. Eu vou virar a câmera e mostrar como que eu faço pra vocês. Quem gostou, gente, dá um joinha. Se inscreva aí no canal. Vem fazer parte da minha família de soledade. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui comigo. Com meus inscritos, aquele mega super beijo. Gente, dá uma luz aqui, tá bom? A claridade hoje, viu? Eu vou virar aqui e mostrar a dispensa arrumadinha. E vou jogando os cravos, gente, pra vocês verem, tá bom? Bora lá ser feliz e correr atrás do sonho. Aqui, gente. Eu pego uns carocinhos. O que é que eu faço? Eu jogo assim, ó. Atrás das coisas. Aí a parte de baixo, gente, até esqueci, ó. Ficou assim, ó. Tem um culo ali atrás. Arroz. Merenda da escola. Leite. Suquinho. Aqui é bem baixinho, gente. A gente, o chão aqui, ó. Com licença ali, ó. Deixa eu levantar pra mostrar pra vocês como que ficou. A minha dispensa é baixa. Ali em cima tá o armário. A bancada, né? Ela é embaixo ali. Eu gostava de colocar nesse armário aqui, ó. Mas pesa muito. Aí eu resolvi colocar aqui. Porque aqui é a dispensa mesmo, né? Aí ficou assim, ó. E agora eu tô jogando os meus cravinhos. Aí eu vou mostrar pra vocês o limãozinho aqui, gente. Coloquei na janela. Espetadinho com o cravo. Vamos ver se resolve, né? A primeira vez que eu coloco, eu tô até aqui limpando a cozinha. Tá tudo bagunçadinho. Mas a vida assim, né, gente? Aí eu vou pegar os cravinhos e eu jogo assim, ó, gente. No meio das vasilhinhas, ó. Meu cravinho tá pouquinho, que já acabou. Aí eu pego assim, ó. Jogo ali atrás. E ele dá um cheirinho dentro do armário. Eu acho que isso ajuda. Principalmente onde tem pão. Coisa que cheira. Aqui, ó. Coloco dentro do biscoito. Perto do pão ali. Eu jogo, gente. Eu jogo. Ó, vocês viram ali, né? Na hora que eu vou limpar. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me acompanhar até o final. Beijinhos a todos.